A Polícia Rodoviária Federal voltou a usar radares móveis nas rodovias federais nos quase 4 mil quilômetros de rodovias no Paraná desde a sexta-feira 20. De acordo com a polícia, no estado são 25 equipamentos, 19 já estão em operação e os outros 6 ainda estão sendo verificados pelo Inmetro. Em caso de descumprimento da lei nas rodovias, os equipamentos devem ajudar a autuar os motoristas. O equipamento vai fazer o registro da imagem do veículo que estiver em excesso de velocidade e essa imagem será processada e virará uma autuação de trânsito. A decisão estabelece o uso de três tipos de radares móveis. Estáticos, instalados em veículo parado ou sobre suporte. Móveis, instalados em veículo em movimento. Portáteis, direcionados manualmente para os veículos. Se o motorista for pego dirigindo entre 20% e 50% acima do limite de velocidade, ele é multado em R$ 195 e recebe cinco pontos na carteira. Quando o motorista é flagrado em uma velocidade superior a 50% acima do limite de velocidade do trecho, a multa é de R$ 880. O motorista recebe sete pontos na carteira e a habilitação é suspensa. A medida atende uma decisão judicial do juiz substituto da primeira vara federal cível do Distrito Federal, que determinou o retorno da fiscalização de velocidade por meio de radares móveis e portáteis. O uso dos equipamentos estava suspenso desde agosto por determinação do presidente Jair Bolsonaro. As multas voltam a ser aplicadas com os equipamentos também em outros estados brasileiros, além do Paraná.